Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês puderam ver aí na legenda do vídeo, hoje a gente vai testar um produtinho gringo aqui que são esses esmaltes Efeito Gel da Sally Hansen. Pra quem me acompanha no Instagram viu que eu estive passeando lá nos Estados Unidos e esse foi o único item que eu comprei, esse kitzinho que vem a cor, um esmalte, né? E o Top Coat que é a combinação que é pra bombar mesmo. Aqui não precisa da cabininha pra secar, é um efeito gel, então é um esmalte comum. Eu escolhi um vermelho Mara, que é o Red Eye. Vamos aplicar pra ver como é que se comporta esse esmaltinho. E antes de esmaltar eu vou passar aqui uma base, como eu sempre faço, né, pra proteger as unhas e eu vou usar essa da OPI, que é a Nail Envy, só aplicar em todas as unhas, tá? Vamos dar uma olhada no vidrinho em geral. Ele vem em 14ml, é bem granguinho, o pincel é flat, como vocês podem ver, olha. É bem curtinho, eu achei isso engraçado. A minha unha tá almonde, como vocês podem ver, de volta. Se você ainda não assistiu o vídeo aqui, como que eu lixei de quadrada pra almonde de novo, né? Porque esse é o meu formato. Clica aí nos cards que você pode assistir também esse vídeo. Além de ser flat, o pincel é arredondadinho nas bordas também. O que facilita muito a esmaltação. Ele é bem pigmentado, ó, como vocês podem ver, praticamente cobriu já. Vocês sabem que eu sou adepta à esmaltação americana, né? Que é a esmaltação que não encosta o esmalte na cutícula, ou pelo menos tenta não encostar, né? O máximo, assim. Dá um trabalhinho, dá um trabalhinho. Mas também você economiza tempo depois pra limpar os borrões. Eu acho que acaba preservando mais a pele também. E quando borra assim, logo eu já venho e já limpo na hora. Olha, gente, ficou super cobertura na primeira camada já, hein? Aqui tá muito quente. Eu tô com o ar-condicionado ligado, mas com as duas luzes aqui também, acaba esquentando um pouco mais. Vamos ver se não vai dar bolinha nesse esmalte aqui. E já que eu volto. A primeira camada já secou. Enquanto eu passei na outra mão aqui, essa aqui já secou. E não deu bolinha. Parece até que o esmalte ficou fino, assim. Ele tem uma cobertura grande, mas ele não ficou uma coisa grossa, sabe? Então eu vou passar agora a segunda camada e acredito que vai ser só duas, né? E agora é hora da gente passar o top coat, que tem o pincel igualzinho o pincel do esmalte, é flat também. E aqui está o resultado, gente. Eu nem limpei ainda, mas olha, já tá bem vitrificado, assim mesmo. Tá bem duro, sabe? O lugar do esmalte. Achei isso muito diferente dos outros esmaltes em gel que eu já testei. Ele é fino, mas ao mesmo tempo é duro. Agora vamos acompanhar como que vai durar isso nas unhas, né? Quanto tempo, se vai descascar. Depois, antes de tirar, eu venho aqui pra dar o meu parecer pra vocês final. Voltei, gente! Hoje é o décimo terceiro dia desse esmalte, desse combo aqui que a gente avaliou. E como vocês podem ver, as unhas estão intactas ainda. Eu tenho algumas falhazinhas perto da ponta, claro, né? Impossível também, não ia ficar perfeitinho, mas ele não descascou. E ele perdeu o brilho, sim. Perdeu. Ele trincou, o top coat trincou em alguns lugares. Como vocês podem ver, fica até meio encardido, assim, bem feio mesmo. Mas é uma boa duração pra quem vai viajar, né? Imagina 13 dias com esmalte vermelho e sem descascar, assim. Miracle Gel. Eu achei uma linha muito boa. É claro que não é muito acessível pra gente. Eu já expliquei pra vocês que eu comprei só porque eu fui em viagem e eu fiquei curiosa. Não é barato. Eu paguei uns 15 dólares nessa combinação aqui dos dois. Gostei muito da cor. Muito, muito lindo esse vermelho. E o top coat também teve uma coisa que me agradou. Que, normalmente, o top coat com efeito gel é muito grosso, muito espesso, difícil de passar. E fica, assim, relevo na unha, às vezes aqui na cutícula, assim. Ele fica até um degrau, se você não passar direito, fica feio. E isso não aconteceu com esse daqui. Eu acho que eu deveria ter reaplicado o top coat pra ficar brilhante por mais tempo. Quem sabe até durasse mais tempo. Mas, pra experiência, tá aqui, gente. 13 dias dessa unha com a linha Miracle Gel da Sally Hansen. Gostei e aprovei. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de testar, é uma linha em gel muito legal. É feito gel, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, assim, de review de produtinhos diferentes, deixa seu like aqui, o que é pra eu saber. Deixe seu comentário aqui, que eu faço mais vídeos desse jeito. É isso aí, gente! Beijinhos!